A greve acabou movimentando, então, esse universo da política. Para você que chegou agora e ainda não viu, Ricardo Salles anunciou que volta à disputa pela Prefeitura da Capital e, se preciso, vai sair do PL. Vou chamar a Jussara Soares porque nós já dissemos aqui, Jussara, boa tarde, bem-vinda, nós já dissemos aqui que explicamos que o Ricardo Salles, em março, tinha desistido, então, de disputar a Prefeitura pela falta de apoio do próprio PL. Mas agora falou, estou de volta e, se preciso, saio do partido. Como é que se comportou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um aliado ali de Ricardo Salles ou o Ricardo Salles aliado dele, principalmente? Boa tarde, Lu. Essa história ainda vai render. A Basília já contou aqui para a gente um pouquinho antes que o Ricardo Salles disse ter tido aval de Bolsonaro para seguir aí com a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Não é uma coisa muito simples. Aí agora a gente vai explicar qual é o pano de fundo disso. O Ricardo Salles, ele tenta se contrapor ao prefeito Ricardo Nunes, que hoje tem o apoio do Valdemar Costa Neto, tem o apoio também do Fábio Van Garten, que é o ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro e atual advogado do ex-presidente, e tem também o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também foi eleito com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ponto. Essa é a questão. O que o Salles tenta? Ele tenta romper essa barreira. A cúpula demonstra apoio a Ricardo Nunes, que tem, inclusive, já trabalhando com ele, Duda Lima, que foi o marqueteiro da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, já está tudo muito amarrado ali, né? E o Salles tenta furar isso. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. O que a gente vai conversando ali nos bastidores, o que o Salles, ele tenta, é jogar com o fato da direita não estar muito à vontade com o Ricardo Nunes. Muitos deles dizem que o Nunes, ele é oportunista, que ele tem tentado se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar o Ricardo Boulos, que tem o apoio do Lula. E, assim, fazer essa nova polarização Lula-Bolsonaro na capital. Então, o que a gente observa daqui para frente? O Ricardo Salles, ele vai continuar insistindo nisso e ele diz, ah, qualquer coisa eu saio do PL. Não é tão simples. Para sair do PL, ele precisa ter o aval do Valdemar para cometer a infidelidade partidária. Mas outra coisa, para uma disputa, ele teria que ir para um outro partido. Só que ele não vai ter um partido hoje, o PL, o maior partido, que fez a maior bancada, tem também o maior fundo eleitoral. Como que ele vai abrir mão disso? Faz sentido ele sair do PL, onde ele foi o quarto mais votado no estado de São Paulo, ele abrir mão desse fundo eleitoral para disputa? Então, tem muitas coisas que estão em jogo. Tem um outro ponto que é importante a gente destacar. Em 2022, o Salles também insistiu muito em ser o candidato de Bolsonaro em São Paulo para o Senado. Ele foi insistindo até que desistiu lá na frente. Então, isso tudo faz parte até mesmo de uma estratégia do Ricardo Salles e vai insistir um pouco nisso até para reforçar a sua base, tentar trazer a direita para ele e criar uma cisão ali. É uma tarefa difícil. Como a gente já disse aqui, Valdemar está com o Ricardo Nunes e outros aliados do ex-presidente também. Falta, obviamente, o apoio do ex-presidente falar que também vai apoiar o Ricardo Nunes.